O Ministério da Saúde registrou em 2021 um aumento no número de atendimentos de pessoas com algum tipo de dependência química. O Sistema Único de Saúde oferece uma linha de cuidados para pacientes que apresentam problemas com álcool e drogas. Mudanças de humor, descuido pessoal com a higiene, perda do controle financeiro e do convívio social podem indicar que uma pessoa está fazendo uso de drogas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde atendeu cerca de 400 mil pessoas em todo o país com transtornos mentais e de comportamento por causa do uso de álcool e drogas. Um aumento de 11% em relação a 2020. Os jovens foram os mais atendidos. Mais de 303 mil pessoas entre 25 e 29 anos procuraram o SUS em 2021, seguidos de pacientes na faixa de 10 a 24 anos. O público, com mais de 60 anos, passa de 38 mil registros no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde oferece toda uma linha de cuidado para as pessoas que apresentam problemas com álcool e drogas. Essa linha de cuidado vai desde o mais básico, desde a atenção primária, até um acolhimento social voluntário nas comunidades terapêuticas que fazem parte dessa rede expandida, coordenados pela Senapred, pela Secretaria que cuida da prevenção e do tratamento das pessoas com dependência de substâncias psicoativas.